A gente fala agora com o Fantoni, que está ao vivo com o organizador da Maratona de Tecnologia, que usa dados da NASA, Agência Espacial Norte-Americana. O Telflotone foi uma das cidades a sediar o evento e hoje a gente vai conhecer a equipe vencedora. É, Fantoni, eu quero saber das novidades, quero saber se você colocou meu nome pra gente ir lá na NASA fazer essa reportagem, Fantoni. Muito bem, Nicomédias, pode ter certeza, assim que você chegar aqui em Telflotone, a gente consegue a sua passagem, viu? Você que está sempre aí preocupado com essas questões, mas Nicomédias, nós temos falado aqui ultimamente a respeito desse evento, essa Maratona de Tecnologia, com essa interação com a NASA. Eu vou conversar com um organizador, que é o Richard Tordóia, que tem as informações qual foi o projeto campeão. Tordóia, boa tarde. Boa tarde a todos, obrigado mais uma vez pela abertura de poder divulgar esse evento tão importante aqui para a nossa ciência e tecnologia no Brasil, principalmente por trazer esse evento para a cidade de Telflotone, dando abertura para mentes brilhantes aí dos nossos jovens, e poder mostrar o potencial que eles têm de criatividade, de criar uma solução em um curto espaço de tempo. Um evento que aconteceu nos dias 5 e 6 agora de outubro, e todos esses jovens, a gente teve três projetos aqui por Telflotone, conseguiram desenvolver soluções fantásticas, que eu acredito que vocês vão estar conhecendo aí daqui para frente. Hoje eu tenho o prazer de anunciar a equipe que venceu a etapa local aqui por Telflotone, só para explicar um pouquinho rapidamente. A primeira etapa é o evento que ocorreu agora dia 5 e 6, e agora a NASA continua fazendo outros filtros para chegar nas 10 melhores equipes do mundo inteiro. A gente está falando de 180 países. Então, essa primeira etapa, a equipe que eu vou dizer o nome agora, venceu aqui por Telflotone, e eles seguem na disputa e tentam ser uma das 10 melhores equipes do mundo. A equipe que venceu pela cidade de Telflotone no Space App Challenge de 2024 foi a equipe Trigemtsus, é um nome bem difícil, mas foi a equipe que venceu a Trigemtsus, que desenvolveu um projeto muito bacana aqui, e que eu acredito que tem grande potencial de ajudar o Brasil num tema muito importante, que a gente está falando de queimadas no Brasil. E o que acontece a partir de agora? Qual é a próxima etapa? Quando que acontece? E quando que eles serão confrontados com os demais em todo o Brasil? O mesmo projeto que foi criado no evento, ele continua valendo, não é feito mais nenhuma alteração. Até o final de novembro, a NASA divulga 40 melhores equipes de 180 países, e até 2025 sai o resultado final das 10 equipes melhores do mundo. E, é claro, se tiver oportunidade, estaremos aqui para anunciar quais foram essas 10 melhores equipes. Ok. Para agradecer ao Richard, eu vou conversar agora com um dos integrantes da equipe vencedora, que é o Caleb. Caleb, boa tarde. Como é que foi para vocês? Qual é a ideia de vocês? A nossa ideia foi desenvolver uma plataforma interativa com um globo 3D, para as pessoas conseguirem visualizar de forma didática, uma coisa mais educacional, as queimadas, os focos de incêndio no Brasil, o crescimento, quais regiões foram mais afetadas, e fazer essa comparação de número de focos. O objetivo do projeto mesmo é esse âmbito educacional, para conseguir mostrar para as pessoas, de forma simples, qual é o impacto dessas queimadas, onde que aconteceu, quais são as regiões de maiores focos dentro do Brasil. E qual é a aplicação imediata? As pessoas, quem pode ter acesso a essa ferramenta? Essa ferramenta é um site, então você pode entrar, é brasilfiredata.co, e você pode visualizar lá o mapa, tem uma introdução, uma contextualização, do problema do Brasil, porque é um desafio internacional, então a gente fez essa contextualização do problema, e lá você pode visualizar o mapa, dar zoom, filtrar pelo satélite, que foi coletado o dado, tudo isso, acessível para qualquer pessoa que entrar no site. E como é que foi para a equipe participar desse NASA Space Apps Challenger? Foi uma experiência única, eu nunca tinha participado de um racatônio, um evento desse tipo, a gente conseguiu interagir com outras equipes, foi uma experiência única, porque, novamente, é muito pouco tempo, são dois dias para você desenvolver essa solução, e foi uma experiência muito boa. E como é que está essa expectativa para participar em nível nacional? Cara, eu acho, novamente, que o que a gente fala do nosso projeto, ele tem esse foco educacional, de mostrar qual é o problema que o Brasil está enfrentando, acho que a gente tem chances, vai ser difícil, porque o mundo inteiro a gente está competindo contra, mas, de qualquer jeito, até agora, a experiência aqui foi muito boa. Agradecer ao Caleb pelas informações. Bom, em começo, aí estão as produções tecnológicas de soluções e ferramentas para que as pessoas possam entender esse fenômeno tão grave no país, que é a questão desses focos de incêndio, queimadas, que estão a destruir a natureza, o meio ambiente, então, vamos esperar que mais essa ferramenta possa dar visão das pessoas do que é importante. Por enquanto, apagar o fogo e depois recuperar o que foi destruído pelo fogo, Nicometes. E sua passagem para a NASA aparece aqui, que eu entrego para você. Ah, mas você pode conversar com o Caleb aí, ô, Caleb, Caleb, eu lembro da história de Caleb, Josué, os espias da Terra Prometida, fala para o Caleb, que eu mandei um parabéns. Caleb, Caleb, parabéns, Caleb, sua mente brilhante, um abraço para o professor também, para o organizador. Ô, Caleb, como é que você vai lá na NASA sem ter um apresentador de TV do seu lado, rapaz? Você tem que me levar lá. Fala para o Caleb, que eu vou com ele lá, fantônia na NASA, meu sonho é conhecer a NASA. É, agora a NASA vem, né? Obrigado, Fantônia. Vem comigo aqui.